Os colegas gostosa, pode chegar vai que eu to doidinho já Colegas gostosa pra não ler você do céu Carado Qual foi o véio? Já trouxe o videogame aqui E o controle, pivete? Eita, vou jogar Ultimate Immortal E vai ser onde? Na sua casa Pera aí, pera aí Não, minha mãe saiu Minha mãe saiu e a casa é nossa, pivete Daquele jeito, pivete Ô véio, deixa eu ir também, pivete Eita, que essa é mais uma do Oxi que Viaje E pra ajudar a maloca, já deixa o like agora no início do vídeo Mas ela veio reclamando, me xingando, perguntando quem esses meninos aí Mãe, pera aí Um minutinho, você me faz passar vergonha Enquanto eu pagar as contas, lembre que eu mando aqui Mãe amorzinho, vou te explicar Esses meninos são doentes Eles tão cheios de impingem E veio aqui na nossa casa Só passa para você A minha mãe banhou na quente Para não pegar e pingem Agora sou o rei da casa E vou jogar é com vocês O videogame é todo nosso maloquinha E deixa o like, deixa o like Para ajudar É mais uma parodinha Do Oxi que Viaje Deixa o like, deixa o like, deixa o like É mais uma寒ar A minha mãe Eu vou gravar